Oi gente, bonjour! Pronto, eu estou aqui hoje para falar dos provérbios da língua francesa que a gente utiliza aqui na França, uns que eu gosto, uns provérbios que fazem bem parte da minha divisa e outros que eu tenho uma maior vontade de dizer para uma pessoa que eu conheço, que está entendendo, que não quer avançar ou alguma coisa assim, pronto, uns me pertencem e os outros pertencem às pessoas fantasma que eu tenho vontade de dizer mas eu não digo. O provérbio é uma expressão metafórica para justamente exprimir uma verdade ou uma experiência que a gente tem. Minha mãe gostava muito de ensinar a gente com provérbios e às vezes é muito sábio os provérbios. Então pronto, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês Por exemplo, não sei se vocês vão ver, mas tem um aqui que diz O que quer dizer em português? Se tu avanças, tu morres Se tu te retiras, tu morres Então por que se retirar? Isso aí eu gosto, isso aí É uma divisa Um lema da minha vida, isso aí também Tem outra aqui Com o tempo e com a paciência conseguimos todos, alcançamos todos Tudo com o tempo e com a paciência Quem não faz quando ele pode, não fará quando ele quer Isso aí são as minhas divisas Aqui atrás vocês vão encontrar uns provérbios De meus... Que eu gostaria de dizer a algumas pessoas e também que eu utilizo no meu dia a dia Aquela história de se incomodar com a vida dos outros, falar da vida dos outros Tá entendendo? Mas nunca a gente se ocupa da vida da gente Que tá um pouco de cabeça pra baixo às vezes, né? Essa daqui eu gosto porque é um provérbio que a gente diz aqui na França, mas de origem africana Eu gosto muito dos provérbios africanos Porque sempre tem uma história de macaco, de baobaba, de folha, de árvore, de frutas Sempre tem alguma coisa em relação aos países tropicais, né? E essa daqui eu gosto porque é mais ou menos no mesmo sentido Quem engole um coco é porque ele faz confiança no seu cu É aquela história... Também tem outra aqui na França que diz assim Il ne faut pas peiter plus que son cu Não temos que peidar mais alto do que a nossa bunda, nosso cu História de falar das pessoas, né? Que gostam muito de se esnobar, que gostam muito Mas não tem no cu que o piquito roa, como dizia minha mãe Essa daqui, petit à petit, petit à petit, l'oiseau fait sony De pouquinho em pouquinho, devagarinho, devagarinho, o passarinho faz seu ninho Un ovo, hoje, vale mais que um frango amanhã É a história de que um passarinho na mão vale mais do que dois voando, né? Mais ou menos isso que a gente diz em português No rêve, pá, dita vi, vive tes rêves Não sonha da tua vida, vive teus sonhos Essa daqui eu gosto também Um métier, um métier bien appris vaut mieux qu'un gros héritage Uma profissão bem ensinada vale melhor do que uma grande herança Essa daqui eu também gosto E tem um Tem um que eu gosto que diz Mas, qui veut faire quelque chose, trouve toujours le moyen Qui ne veut faire rien, trouve toujours une excuse Aquele que quer fazer alguma coisa na sua vida, encontra sempre uma maneira de fazer Mas aquele que não quer fazer nada, encontra sempre uma desculpa E vou ficando por aqui Depois eu vou dar mais provérbios Porque a gente utiliza também muitos provérbios aqui na França Pronto, era somente isso que eu queria falar pra vocês Bisous, tchau A bientôt Tchau